A gente muda de assunto agora para falar sobre a possibilidade, gente, do retorno do horário de verão. Mais uma vez, esse assunto entra na pauta de discussão. O Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ANS, recomendou ao governo federal que voltasse a adotar essa medida, voltasse a adotar o horário de verão, mas a decisão, ela divide opiniões. E você, é a favor ou é contra? Vamos acompanhar a reportagem de Israel Espíndola. O Brasil vive a pior estiagem dos últimos anos. Rios estão secando, matas sendo destruídas pelos incêndios. Com exceção do Rio Grande do Sul, não há um Estado brasileiro que não esteja sofrendo com a falta de chuvas. A situação é inédita e faz com que o país esteja vivendo a pior seca da história, de acordo com os dados do Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais, Semadem. E com isso, o sinal de alerta para uma possível crise de abastecimento de energia elétrica está acesa. Diante desse cenário, que a ONS, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, recomendou o retorno do horário de verão, como explica o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Nós, esse ano, temos o menor índice pluviométrico desde 1950. Foi recomendado a cabo e a fim pela ONS e foi aprovado pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico um indicativo de que é prudente e que é viável e que seria um instrumento à volta do horário de verão. O horário de verão não é um instrumento de planejamento nacional, é um instrumento de planejamento de vários países do mundo, inclusive países de primeiro mundo que utilizam o horário de verão como instrumento de segurança energética e de planejamento. Isso porque a geração de energia elétrica no Brasil vem dos rios. Com a falta de chuva e as altas temperaturas, fazem com que o Brasil viva uma crise hídrica. No Brasil, as represas da bacia são responsáveis por mais de 60% da geração hidrelétrica. Quando o volume de água nas barragens se aproxima do crítico, são acionadas as termoelétricas, onde o custo por quilowatt de energia é muito mais caro. Mesmo diante desta crise, o ministro de Minas e Energia descarta um possível desabastecimento de energia. Hoje nós não temos problema de geração de energia, mesmo com essa crise hídrica tão grave. Graças a um planejamento muito bem feito. Mas nós temos um momento do dia, que é um momento que a gente chama de necessidade de energia de ponta, que é entre 18 horas e 21 horas, que nós temos que despachar quase que na totalidade do nosso parque térmico. E isso a gente sabe que custa mais e estressa mais o sistema. Então nós temos que considerar esse momento sobre dois aspectos. O aspecto de economia para o consumidor e o aspecto da segurança do sistema. Instituído em 1931 no Brasil, o horário de verão funcionou continuamente de 1985 até 2019, quando o governo passado decidiu revogá-lo em abril de 2019, alegando pouca efetividade na economia energética. Mesmo em dúvida sobre a adoção da medida este ano, o ministro destacou que as questões técnicas que poderiam ser enfrentadas, como a implementação do horário de verão. Quem decide se irá voltar ou não é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mesmo assim, viemos às ruas de Três Lagos para saber a opinião do povo, se é a favor ou contra o horário de verão. Contra. Por quê? Porque não funciona. Não funciona do jeito nenhum. Esse negócio para economizar energia não resolve nada. Resolve nada. Vai atrapalhar nós aí, nosso horário de dormir, nosso horário de trabalho, tá? Por seu favor. Por quê? Ah, não sei. Para mim, acho melhor. A questão que era o motorista e o horário é bem melhor. Contra. Por quê? Ah, porque eu acho esse horário nosso melhor, eu, né? Eu acho melhor, bom. Várias pessoas acham o verão, mas eu sou a favor desse agora. Ah, para mim tanto faz. Porque todo dia a gente tem que trabalhar. Para mim esse horário, o outro horário é a mesma coisa. No entanto, o governo federal ainda vai avaliar o cenário antes de efetivamente optar pela medida. Caso o governo federal determine que o horário de verão volte, será somente após o segundo turno das eleições municipais. E aí E aí E aí